Oi, pessoal! Nós fizemos um post lá no Instagram, se você não me segue, é arroba maira com y, gaiato com i. Nós fizemos um post falando sobre dúvidas que vocês ainda possam ter sobre autismo para fazerem perguntas e foram 400 comentários. Ou seja, ainda tem muitas coisas para se desmistificar e para se esclarecer sobre autismo. Eu separei algumas das perguntas e disse que ia fazer vídeos sobre elas. E hoje nós vamos responder quatro, muito importantes. A primeira delas é a da Ruth, Ruth Shoinski. Ela diz, eu me sinto sem resposta quando me perguntam, nossa, mas ela é tão sociável. Ela ama cumprimentar e abraçar. A questão é que não é apenas as pessoas do círculo de convivência dela, é qualquer um. Se ela entrar em um restaurante, vai querer ir mesa por mesa, em um shopping, vai andando e parando as pessoas. Muitas situações do dia a dia. Vejo como um ritual, mas sinceramente não sei o que fazer. Exatamente o problema que a Ruth enfrenta com a filha dela é a de falta de filtro social. Todo mundo pensa que um dos critérios diagnósticos para autismo é o isolamento. É não se socializar por causa do estereótipo de autismo, de uma criança isolada, num canto, sem se comunicar, sem olhar e sem falar com ninguém. E não é isso. É a diferença, é a inadequação social. Tanto para menos, tanto o isolamento, quanto também para mais. Essa postura um pouco inadequada, sem filtro social, que é uma criança que não discrimina de quem ela deve se aproximar, quem é confiável, quem são as figuras de referência dela, de quem ela precisa ter medo. Isso é até um pouco perigoso depois, na fase adulta ou na fase da adolescência, porque é uma pessoa muito inocente. Isso faz parte dos critérios de diagnóstico de autismo. Essa dificuldade, essa inadequação social não é isolamento, é a inadequação. A próxima pergunta é do IG FGOLB. Ele fala assim, meu filho de 4 anos ainda não fala nada, mas balbucia algumas sílabas. Será que ele vai falar? Ou será um autista não verbal? Tem como saber isso? Veja, nós precisamos estimular essas crianças o mais precocemente possível. Todos nós temos uma capacidade no cérebro que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro construir novos caminhos, novas redes neurais, em todas as áreas do cérebro, inclusive na área de linguagem. Ele, seu filho, ainda está com um atraso muito importante. Com 4 anos falar poucas palavrinhas, com 2 anos já era para ele fazer diálogos completos. Dois anos e meio, relato de eventos passados, contar o que fez na escola, o que aconteceu, falar de sentimentos e sensações. Tem muitos passos a se desenvolver ainda. Nós não temos como garantir. O que nós temos como te afirmar é que o cérebro tem uma capacidade de aprender coisas novas durante toda a vida. E essa capacidade é muito maior nos primeiros anos. Então, invista tudo o que você puder em terapia comportamental, em fono, em coaching, para você aprender como estimular teu filho todos os dias. Porque agora é a hora da gente fortalecer esse cérebro, de tentar recuperar esses atrasos. A próxima pergunta é da Lua Luana. Ela diz que o filho dela saiu do espectro. Agora, com 3 anos e 10 meses, ficou apenas a seletividade alimentar. Se existe o risco de regredir. Veja, Lua. O sair do espectro não significa cura. O sair do espectro significa que, neste momento, ele não preenche mais, com esta idade, os critérios diagnósticos completos para autismo. Mas não significa que ele não tem mais nada. Uma criança que se desenvolveu com autismo tem um cérebro que segue esse padrão. Pode ser, sim, que com outras idades, outros sintomas apareçam. Pode ser, sim, que ele precise de acompanhamento por algum motivo em outro momento. Até porque a demanda muda muito com as faixas etárias. Pode ser que ele precise de apoio na faixa de alfabetização. Pode ser que ele precise de apoio na socialização na adolescência. Isso não significa uma regressão. Significa que os padrões comportamentais vão aparecendo de formas diferentes com o passar das idades e com as exigências que mudam. A próxima pergunta é da Elenice Cardoso Serafim. Ela pergunta se pode existir um autista que não tenha hiperfoco. É uma criança de 6 anos de idade. Sim, pode ter autista que não tenha hiperfoco. Pode ter autista que não tenha estereotipia. Pode ter autista que não tenha dificuldade em olhar nos olhos. Cada criança é uma criança completamente diferente. E um sintoma só não caracteriza autismo. É um conjunto de sintomas. Mas as pessoas são muito diferentes. Tem mais de muitos tipos de autismo diferente. E dentro de cada um desses tipos tem um espectro que diferencia as pessoas de acordo com o ambiente que elas vivem, de acordo com a cultura que elas têm, com a educação que elas têm. Então elas podem ser completamente diferentes umas das outras. Então ele pode sim ser um autista que não tem hiperfoco. E tem outras características do espectro. Espero que essas respostas tenham dado ideias para vocês. E compartilhem esse vídeo para ajudar mais pessoas que precisam de orientação sobre esse tema. Podem mandar suas dúvidas e comentários aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, que eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.